O advogado Otávio Augusto de Souza, que representa os servidores, impetrou o mandado de segurança embasado em lei municipal, alegando a impossibilidade do afastamento por tempo indeterminado. Inicialmente, nós já havíamos constatado alguns vícios de procedimento desde a abertura do processo disciplinar, e isso acabou continuando no recorrer do procedimento. E um deles foi que extrapolou-se o prazo do afastamento preventivo. Há uma lei municipal, uma lei de caráter do município, a Constituição Federal estabelece que os municípios têm competência para leslar sobre o assunto local, e editou a Lei Complementar nº 68, que trata do processo administrativo, que trata, em linhas gerais, o estatuto de servidor. Lá ele preceitua, no artigo 162, que o afastamento só poderia se dar num período máximo de 60 dias, 30 dias prorrogáveis por igual período. O fato é que, posteriormente, o senhor prefeito, ele editou uma terceira portaria, afastando por tempo indeterminado. Isso acaba já saindo do poder discricionário, ele teria agora que se vincular à lei, e ele utilizou de uma lei, a Lei de Improvidade Administrativa, como fundamento, que ela só se aplicaria se o estatuto não tivesse previsão. O advogado já informou à Prefeitura sobre a liminar, que deverá ser acatada imediatamente. Eu já, em tratativas com o procurador do município, o doutor Fernando, apresentei cópia integral da decisão do tribunal. Isso já ficou registrado em ata, já houve deliberação nesse sentido, inclusive aqui já existem documentos, no sentido de que o município tem ciência inequívoca em relação à decisão do tribunal. Basta agora cumprir a determinação. O secretário de Negócios Jurídicos, Rodrigo Domingos, informou que o município irá apresentar recursos no prazo de 10 dias para cessar a liminar.